Segurança flagraram o momento de um assalto que aconteceu num posto de combustível na cidade de Paulista, cidade do sertão paraibano. Vocês estão vendo aí o momento do assalto, né? Esse crime foi na tarde de ontem. De acordo com testemunhas, quatro homens num carro participaram dessa ação. Nas imagens, a gente consegue perceber que pelo menos três bandidos aparecem armados. E rendem os frentistas, os funcionários do posto e no vídeo também é possível ver que eles pedem para as vítimas levantarem as mãos para serem revistadas. Além de levar o dinheiro das vítimas no roubo, os funcionários do estabelecimento roubaram todo mundo ali. Os suspeitos também roubaram um cliente que estava abastecendo a moto na hora do crime. Os assaltantes fugiram em direção à cidade de Serra Negra, que fica no Rio Grande do Norte. E até o momento, ninguém foi preso. Tá aí, olha, a vítima com as mãos para cima, enquanto que os assaltantes, né, é que deveriam estar com as mãos para cima. Tá aí, a vítima estava abastecendo a moto e também foi alvo desses criminosos. Agora, olha só essa história, gente.